Olá galera, eu sou o Troy e bem-vindo ao meu canal. Eu estou aqui na rodoviária de Chapecó, aqui em Santa Catarina. E qual o objetivo da minha presença aqui hoje? Bom galera, hoje eu falarei sobre aviação reunidas. É uma empresa de transporte que faz inúmeras viagens aqui no sul do Brasil. É uma empresa bastante tradicional, uma empresa que já atua aqui nessa região há bastante tempo. E é uma empresa super interessante. É uma empresa que na verdade ela te conquista aos poucos. Quando eu vim aqui para Chapecó em 2009 pela primeira vez, eu andei na aviação reunidas. Eu fui até a cidade de Caibi, aqui no extremo oeste do estado de Santa Catarina. E eu peguei a aviação reunidas, eu peguei esse ônibus. E quando eu entrei dentro desse ônibus, eu percebi ali que as pessoas, elas usavam esses ônibus, essa empresa, para realizar sonhos e matar saudades. É isso aí galera, foi isso que eu percebi. Porque aqui no sul do Brasil é muito comum as pessoas ir até outras cidades para visitar os seus familiares, para visitar os seus parentes. Então, ela de certa forma, ela faz essa transição aí, essa intermediação dos sonhos e da saudade. E super interessante né galera, porque muitas pessoas aqui, elas preferem ir de ônibus. Mas eu vou explicar para você porque elas preferem ir de ônibus. Porque antigamente, muitas pessoas não tinham carros assim, moto né. Então, essa empresa, olha aqui, tem até um papelzinho dela aqui. Então, essa empresa até hoje, ela tem essa finalidade né, de realizar sonhos e matar saudades. E super interessante. Eu tinha um sonho em conhecer a cidade de Caibi. E ela me levou até lá. Então, essa empresa reunidas, ela é super especial para mim. Vamos lá, vou tentar detalhar melhor essa empresa. O que eu percebi sobre a relação das pessoas com essa empresa. Por ela ser uma empresa muito conceituada e muito antiga aqui no sul do Brasil, Essas pessoas que usam o transporte da aviação reunidas, Elas fazem isso até mesmo de uma forma nostálgica. Por quê? Porque antigamente, os pais dessas pessoas usavam a aviação reunidas. Os seus familiares, os seus antepassados, eles usavam a aviação reunidas para ir de uma cidade para outra, Visitar os seus familiares. Então, atualmente, as pessoas, elas buscam manter essa tradição na aviação reunidas. E isso que é o bacana. Isso que é super interessante. E foi isso que eu senti quando eu adentrei dentro do ônibus da aviação reunidas Para ir até Caibi, na minha primeira vez que eu estive aqui em Chapecó. Então, dentro do ônibus, era super interessante. Era um clima amistoso, um clima de alegria. As pessoas conversavam, falavam. Aquele clima super bacana. E é isso. E aí? E aí eu senti essa energia positiva ali. E agora, interessante galera, que eu já tinha essa conexão com a aviação reunidas. E o que aconteceu? Eu assisti a um dos vídeos do Alfredo, do canal Diário de Motor Chileiro, Onde ele pegou esse ônibus da aviação reunidas. Olha que bacana. Meio que sintetizou, ou sintetiza, exatamente o que eu estou falando aqui. Ele estava resolvendo alguns compromissos aqui pelo estado de Santa Catarina. E é exatamente isso que eu falei, né? Ele teve que usar o ônibus da aviação reunidas, viu? É meio que uma tradição aqui. Eles gostam da aviação reunidas. E o Alfredo, ele pegou, ele pegou esse ônibus da aviação reunidas E ele desembarcou lá na rodoviária de Bom Registro. Bom Registro. Bom Registro. Eu acho que é isso. E é isso galera, então. Perceba-se que a aviação reunidas está presente em vários lugares. E é muito comum as pessoas aqui do sul do Brasil Utilizarem esse transporte, que é fantástico. Então quando eu vi o Alfredo usando aquele ônibus ali, Eu achei super bacana. E isso me trouxe grandes recordações aí do passado, né? Quando eu frequentava bastante aqui em Santa Catarina, bastante Chapecó. E eu sempre andei na aviação reunidas. E aí eu vi o Alfredo. Essa figura aí fantástica, que eu sou super fã dele. Um grande viajante aí. Que já viajou todas as Américas. Né? Andando na aviação reunidas. Eu falei, bacana, sensacional. Olha o Alfredo aí na reunidas, né? Então foi fantástico vê-lo lá descendo do ônibus. E a sua esposa, a Elis, filmando ali, registrando. A cidade acho que é Bom Retiro mesmo, sabe? A cidade é Bom Retiro. E aí ela filmou ali a rodoviária de Bom Retiro. Né? E aí eles se encontraram, foram lá, compraram uns salames, uma cuca. Uma cuca. Olha aí, aquelas flores, as flores... Vou filmar para vocês ali as hortências. As hortências. Eu acho essas hortências lindas, sabe? Né? Tá aqui a rodoviária de Chapecó. Ó. Essa é a rodoviária de Chapecó. Vou mostrar ali para vocês as flores hortências. Elas só... Elas só... Elas só crescem aqui, galera, na região sul. Ou talvez lá em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro e tal. Vamos mostrar para vocês aqui as hortências. Então é isso, galera. Eu fiquei super, super contente em ver aquela cena, sabe? Do Alfredo ali, descendo, desembarcando. Do ônibus da empresa Reunidas. Tá aí, ó. Essa é a hortência. Olha como elas são lindas, ó. Tá vendo aí, ó? Olha só. Teve uma vez que eu levei uma muda dessa lá para o Rio de Janeiro. Elas não aguentaram o calor de lá. Tá vendo aí? Viu só? Que bacana. Tá aí, ó. Tá vendo? Essas são as hortências aqui da rodoviária de Chapecó, a capital do oeste de Santa Catarina, galera. Tá aí a rodoviária de Chapecó. Então, galera, resumindo, para finalizar, é exatamente isso, né? Eu achei super bacana, super bonita aquela cena do Alfredo descendo ali do ônibus da aviação Reunidas. Porque essa cena também me trouxe aí grandes recordações, né? Dos momentos em que eu transitava bastante aqui pelo estado de Santa Catarina. Só que agora eu estou morando aqui, né, galera? Então, não estou transitando muito por aqui. Agora eu estou mais em stand-by. Mas foram momentos aí bacana. Foi um momento nostálgico. Me trouxe grandes recordações. Grandes lembranças. E foi fantástico. Então, parabéns aí, aviação Reunidas, pela sua tradição, pelo excelente serviço que vocês prestam aí aos seus clientes. Sabe, bom, galera, eu estou dando uma enrolada aqui, que eu estou vendo se o ônibus chega aqui. De repente, a qualquer momento, vai aparecer um ônibus aqui da aviação Reunidas, ok? E aí eu vou filmar para vocês, beleza? Isso aí, galera. Então, é isso aí, galera. Não adianta eu falar da empresa Reunidas sem mostrar aí esse transporte tão popular, tão conhecido, tão tradicional aqui no sul do Brasil, certo? É isso aí, galera. E aí, galera, essa daí é a aviação Reunidas, aviação essa aí que tanto eu desfrutei aí do seu serviço. E não deixa a desejar não, hein, galera? Muito boa. Então, estou aqui na rodoviária de Chapecó, que eu sou no Troy, né? Estou fazendo esse registro aí, esse breve relato aí sobre essa empresa fantástica, que é a empresa Reunidas, essa empresa aí maravilhosa. Então, beleza, galera. Então, é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido ao vídeo até o final e a gente se vê em breve, valeu? É isso aí, galera. Obrigado.